Música O IEL está com mais de 750 vagas de estágio disponíveis. Tem oportunidade para estudante dos cursos de administração, pedagogia, ciências contábeis, engenharia civil e marketing. Para mais informações é só ligar no telefone 62-3216-0300. O SESI e o SENAI oferecem de graça cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para Goiânia e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem cursos de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos você vai encontrar no site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. O SENAI está com vaga aberta para motorista nas cidades de Séries, Jatai, Lusíânia e Rio Verde. O salário é de R$ 2.300, mais benefícios. As inscrições vão até amanhã e para mais informações é só acessar o site portaldocandidato.go.senac.br. Tem vaga também no SESC. O Ipermoreira também está contratando para as novas lojas do setor oeste e Jardim Goiás aqui em Goiânia. Tem vaga para operador de caixa, repositor, auxiliar de padaria, açougueiro júnior, entre outras. Interessou? Mande seu currículo aí para recrutamento.moreira.com.br ou também pelo WhatsApp 994165681. E a Prefeitura de Goiânia abriu 80 vagas em cursos profissionalizantes para jovem aprendiz entre 16 e 24 anos. É uma ótima oportunidade para cursar de graça, auxiliar de contabilidade, pacote office, administração pessoal e gestão em RH. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou também pelo site prefeitura.go.gov.br. Música 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 Legenda Adriana Zanotto